Pessoal, antes da gente começar esse vídeo Vou falar aqui de algumas ferramentinhas que eu tenho Quero recomendar aí o vídeo do canal do Mitsuru Kabi Vai aparecer aqui para vocês O vídeo do nosso amigo Mitsuru Ele fala e dá uma aula sobre o martelo Recomendo o canal desse Google para mim hoje Esse martelo dessa marca Nacional Schneider Fabricação nacional Eu tenho muitos martelos Eu só coloquei alguns aqui Alguma marreta Essa aqui A minha primeira Minha primeira marreta Acho que eu tinha 15 13, 15 anos Isso tem muitos anos atrás Acompanha a vida toda Nem sei que marca é ela Não tem marca nenhuma Você vê aí o acabamento Péssimo Mas já trabalhei muito com ela Estou fazendo aqui com uma mão só Meu vídeo Porque tem Eu perdi meu O meu O meu suporte do celular E como eu não tenho feito mais vídeos Vou fazer esse vídeo bem rápido Para apresentar para vocês Acho que é o primeiro vídeo No Brasil Dessa marca nacional Made in Brasil Made in Brasil Eu só tenho feito Fazendo vídeos aí De ferramentas Nacionais Desconhecidas aí Do pessoal Já fui Pioneiro em muitos vídeos aí De ferramentas Ninguém tinha feito vídeos Né E aí agora Vamos dar valor As ferramentas Nacionais Né Vou falar de uma Importada aqui Nesse vídeo Que é essa marreta Essa marreta da Eastman Eastman Que marreta maravilhosa Meus amigos do céu Eu vou deixar o link dela Eu achei ela na Amazon Mas eu comprei ela Tem muito tempo Vou deixar o link aí Para vocês Dessa aqui Essa aqui é fabricada Em Taiwan Tá Não vão pensando Que vão adquirir Um produto Made in USA Que não vão Que não vão Três libras Que marreta Que marreta Olha Recomendo de olhos fechados Para vocês E esse aqui Já Esse martelo gigantesco Aqui Já utilizei ele Algumas vezes Ele é relativamente novo Da Belota É excelente martelo Só que ele é grande Né E Pesado Um pouco pesado Né Para fazer alguns serviços Aí Que você Pode muito bem Fazer com um desse Que é bem levinho Schneider Schneider Essa marca Nacional Que não Gostei Cara Gostei Esse é o polido Tem aqui Esse acabamento Zinho Resina Aqui no final Parece que tem Uma cunha Enfincada ali Né Embora Eu prefiro Sempre Essas cunhas Assim Manda a cabeça Do Belota Para comparação Com esse Também A lixa Aqui Que eles utilizaram Não é tão Tão boa Aqui Vocês verem A abertura E a abertura Desse Esse aqui É um pouquinho Mais fechadinho Né Esse aqui A abertura dele É mais aberta Um pouquinho Mais aberta 35 milímetros Esse aqui É o modelo 8001F E esse aqui É de 29 milímetros Referência 01029 Uma outra Consideração Que a gente Pode verificar Aqui Eu estou aqui Com o martelo Da Belota A gente Verificar aí Os grãos Austeníticos Que influenciam Na dureza Na resistência Do material Que vocês Podem ver Mais ou menos É bem grosseiro Tá gente Isso aqui Seria interessante Quebrar Aqui A gente não sabe Qual foi O tipo de De acabamento Se uma máquina Vem aqui E fez Algum acabamento Aqui Né Se foi passada Alguma máquina Aqui E aqui Os grãos Né Vamos ver Se a gente Consegue Pegar Aqui Do martelo Da Schneider Bem interessante São um pouco Parecido Parece que os grãos Né Do Belota É um pouco Maior Mas isso aqui Gente É muito Grosseiro Seria interessante Quebrar a ferramenta Ali quando você Quebra Você consegue Visualizar melhor A rugosidade Né Isso é muito Interessante Mas Como Eu não sei Como que foi Feito o acabamento Aqui Nas ruas Né Essa rugosidade Aqui Tá maior Do que Nessa Né Pode ser Que o Frezamento Foi diferente Usado Alguma Alguma máquina Aqui Pra Dar algum Acabamento Aqui No martelo Da Schneider Né Mas interessante A visualização Meio grosseira Né Desses grãos Austeníticos Né A escala Acho que vai De 1 a 8 Ou 1 a 9 Interessante Não ganhei Ela Tá Não fui Financiado Não teve Nada De Financiamento De nenhuma Marca Esse Stanley Também Da década De 80 Lembra Do CGC Olha aí Ó CGC Olha aí CGC Stanley Cara A gente Fabricava Ferramenta Que Que isso Né Essa Aqui Eu usei Pouco Usei Pouco Posso Dizer Com Tranquilidade Essa Aqui Acho Que é Uma Xingling Não Sei Gosto Dele Tenho Aqui Um Certificado Bem Aqui Em cima De 10 41 Né Mas Esse Vídeo Aí É só Para Não perder O costume Made In Brasil Tá Eu errei Na verdade Eu queria Ter comprado Um de 20 E eu Não sei Por que Que eu Escolhi O de 29 Sendo Que eu Tenho Muitos Desse Aqui Eu 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 queria Ter Pego Um Pequenininho Que eu Precisava Um Bem Pequenininho Mas Acabou Vindo Esse Aqui Tem Um Pouco De Mal Acabamento Mas O que Importa A gente Vai Testar E Eu Vou Testar Esse Aqui Gente Eu Vou Testar Ela Bastante Tá E Futuramente Eu Faço Um Vídeo Para Vocês Desse Martelinho Aqui Dizendo Qual Foram As Minhas Impressões No Trabalho Eu Faço Muita Coisa Aqui Em Casa É Recente Ela É Nova Não É Muito Antiga No Mercado Não Tá Bom Gente Valeu